Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes aqui no Plenário Tiradentes e a nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em outorga de placa comemorativa à Sociedade Veteranos de 32 MMDC na pessoa do Coronel Mário Ventura, atendendo ao disposto no edital de convocação nº 64 de 2015 e ao decreto legislativo nº 33 de 2015 de autoria do vereador Sebastião Bognar. Temos a honra de convidar para dirigir o trabalho e cerimônia o nobre vereador, presidente da Câmara Municipal de Osasco, o senhor Jair Assaf. Convidamos para secretariar dos trabalhos o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco e autor proponente, Sebastião Bognar. Aplausos Convidamos para que façam parte da mesa de diretor dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Primeiro-tenente Venâncio, comandante do posto de bombeiros de Osasco, representando o tenente-coronel Lago, comandante do 18º Grupamento de Bombeiros. Coronel PM Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de 32 MMDC. Vereador de Paula, vereador desta casa. Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos aplausos para o final da leitura. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença do senhor Bernardino do Couto Alves, vereador da nona legislatura desta casa. Senhorita Raíza Santos, filha do vereador Jair Assaf. Benedito André Costa, presidente da Associação dos Piauenses do Estado de São Paulo. Senhor Antônio Carlos Camargo, gerente executivo do Bradesco. Senhor Ayrton Augusto de Cavalho, branco bradesco. Senhor Pedro Nalon, assessor representando o vereador André Saco. Senhor Weber Wilson Soares, assessor representando o vereador Maluco Beleza. Senhor Kleber Binho e senhor Paulo Sinialca, representando o deputado estadual, doutor Celso Gílio. Senhora Bel Cônsule, representando a Academia Panteras. E eu, Descônsule, representando a TV Cidade. Anunciamos os nossos homenageados com seus respectivos padrinhos. Senhora Damastor Inácio da Silva e senhor Vreje Sanazar. Doutor André Menezes de Melo e vereador Sebastião Bognar. Professora Beatriz Barabás de Ocada, doutor Glauco Tavares. Professora Bruna da Silva Soares Almeida, senhor William Sidney de Oliveira Almeida. Senhorita Camila Beatriz Leite Pedroso, senhora Magda Ferreira Batista Pedroso. Senhor Daniel Leonel, senhora Lucidalva Colares Leonel. Senhor Enilson Lopes de Oliveira, senhora Maria Socorro de Oliveira. Capitão PM Fábio Gonçalves Gouveia Miloco, senhora Priscila Sintra Miloco. Senhor Francisco das Chagas Lima, senhora Maria Júlia das Chagas Lima. Senhora Helena Saito Hirayama Fukugauchi. Senhor Daniel Teobaldo de Oliveira. Professora Iva Rodrigues Ramos, senhora Elisabeth Cristina Ramos. Primeiro Sargento PM Israel Novato Fontes, senhora Maria Ramos Fontes. Márcia Ramos Fontes. Vereador Presidente Jaira Safi, senhora Kátia Eunice. Senhora Jane Lopes de Góes, senhora Otávio Paio Paixão. Senhor João Décio de Oliveira, senhor Norival Oliveira Ogeda. Senhor José Bernardes, senhora Fátima Bernardes. Tenente Coronel John Davis Bezerra Dantas, subtenente Jorge Trajano. Doutor José Geraldo Tonato, senhora Márcia Teixeira Fernandes. Senhora Leonir Cônsuli e Gabriel Cônsuli. Professor Luiz Francisco Teixeira, tenente Coronel Richard Alves Fioravante. Senhor Mauro Cardel de Araújo, senhor Fábio Crispim Araújo. Senhor Miguel Catan Neto Roberto Nerguizian. Senhor Nelson Piva, senhora Rosilei Maria Piva. Senhor Nelson Rodrigues Guerra, senhora Cristiane Estela Guerra. Senhor Pedro da Silva Lopes, Pedro Trucão. Senhora Marlene Lazzarini. Senhora Rosária Maria da Silva. Senhora Maria Helena da Silva Martins. Senhor Rubem Pignatari. Senhora Amália Laranjeira Pignatari. Professor Wagner Carreira Paulo. Senhor Reinaldo Teruel Carreira Paulo. E a todos os presentes aqui no plenário. Façamos a saudação a todos os anunciados. Neste momento, o convidamos para a abertura oficial dos trabalhos, o senhor presidente da Câmara do Esporte de Osasco, o vereador Jair Assaf. Muito bom. Muito bonito. Parabéns. É com prazer imenso que nós estamos aqui nesta noite. Cumprimentamos a todos os presentes, a imprensa aqui, aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara e também pela internet. E nós rogamos a todos os convidados, que a nossa Câmara ainda tem um espaço muito pequeno para acomodar a todos. Mas nós queremos que vocês sintam-se como se estivessem fazendo parte da nossa mesa diretora. E um prazer, e sob a proteção de Deus, que daremos início a mais uma importante sessão solene da Câmara Municipal de Osasco. Em sinal, em posição de respeito, nós convidamos a todos para que cantemos o hino nacional e também o hino da nossa cidade. A Câmara Municipal de Osasco. 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 Música Irmãos, dadas unidos, mil sonhos Gestaremos no sul do querer Como ontem, vitória dos tempos Faz hoje feliz florecer É Rosasco cantando a história As glórias de um povo em ação O movimento dos autonomistas E fomos que a vista dá no coração O movimento dos autonomistas E fomos que a vista dá no coração Osasco, Osasco brilha Na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou E conquistou o céu azul Osasco, Osasco trilha Os corações do povo Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Brasil De mãos, dadas, cultura e raças Se embarraram no mesmo querer E do sonho se fez a cidade Que hoje se orgulha de ser Osasco, Osasco brilha Osasco, Osasco brilha Os corações do povo Osasco, Osasco, Osasco brilha Os corações do povo Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil O trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil É com prazer imenso que solicitamos Ao vereador Bognar Hoje, nosso secretário aqui com muita honra A proceder à leitura do edital de convocação 6415 E do decreto legislativo 3315 E das correspondências recebidas Edital de convocação 6415 Verador Jair Assaf Presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco Do estado de São Paulo Usando as atribuições que lhe são conferidas por lei Resolve Convocar os senhores vereadores Para comparecerem à sessão solene Em outorga de placa comemorativa A Sociedade Veteranos de 32 MMDC Na pessoa do Coronel Mário Ventura A realizar-se no dia 4 de novembro de 2015 Às 19 horas No plenário Tiradentes Sede do Poder Legislativo Situado na Avenida dos Autonomistas 2607 Centro Osasco Atendendo aos decretos legislativos Número 33 barra 15 De autoria do vereador Bognar Publique-se e cientifique-se Câmara Municipal de Osasco 26 de outubro de 2015 Assina Vereador Jair Assaf Presidente Decreto Legislativo 33 barra 2015 Jair Assaf Presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco Do estado de São Paulo Nos termos do artigo 17 do inciso 6º Da resolução número 12 De 12 de dezembro de 1994 E de acordo com o que foi deliberado Em 13 de outubro de 2015 Na conformidade do projeto de decreto legislativo Número 23 de autoria do vereador Bognar Decreta e promulga o seguinte decreto legislativo Dispõe sobre a concessão de placa comemorativa A Sociedade Veteranos de 32 MMDC Artigo 1º Fica concedida a placa comemorativa A Sociedade Veteranos de 32 MMDC Celebrando os 83 anos Desse movimento histórico Na pessoa do Coronel Mário Ventura Pelos relevantes serviços prestados Parágrafo único Da honraria que trata este artigo Constarão os seguintes dizeres Reconhecimento da Câmara Municipal de Osasco Ao Coronel Mário Ventura Por sua dedicação À Sociedades Veteranos de 32 MMDC Preservando a memória E os ideais do povo paulista Na revolução constitucionalista De 1932 Artigo 2º A honraria que trata o artigo 1º Será entregue em sessão solene A ser convocada especialmente para esse fim As despesas decorrentes com a execução Do presente projeto de decreto legislativo Correrão por conta de dotação própria Constante no orçamento vigente Artigo 4º Este decreto legislativo Entre vigor na data de sua publicação Sala das Sessões Tiradentes 13 de outubro de 2015 Assina Vereador Jair Assaf Presidente Registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Osasco E publicado por edital Afixado no local de costume Dentro do prazo legal Secretaria da Câmara Municipal de Osasco 14 de outubro de 2015 Ano 54 da emancipação Assina O economista João de Deus Pereira Filho Diretor-secretário da Câmara Municipal Correspondência recebida, senhor presidente Juízo de Direito da Comarca de Osasco Diretoria de Administração Geral Senhor presidente e vereador Jair Assaf Por determinação Informa a vossa senhoria Da impossibilidade do comparecimento Do meritíssimo juiz De direito diretor desta comarca Doutor Samuel Casarim No evento a ser realizado No dia 4 de novembro Devido a compromissos assumidos anteriormente E desejando que o mesmo Se realize a contento Na oportunidade Apresento a vossa senhoria Protestos de estima e consideração Marilza Monteiro Casagrande Supervisora de Serviço Senhor vereador, presidente da casa Vereador Jair Assaf Agradecemos o convite para participar De sessão solene e outorga De placa comemorativa A Sociedade Veteranos de 32 MMDC Na pessoa do Coronel Mário Ventura Infelizmente não será possível Estar presente neste evento Em virtude de havermos assumido Outro compromisso para a mesma ocasião Congratulamos-nos com o homenageado E todos os demais homenageados Desta noite Certamente merecedores Desta honraria Bem como com o proponente Vereador Bognar Por esta boa iniciativa Desejamos sucesso A todos que trabalharam Direta ou indiretamente Para a realização desta sessão Eram essas as correspondências A serem lidas Senhor presidente Muito bom Muito obrigado Nova vereador Anunciamos a presença Do homenageado Tenente Carlos Pereira Costa Filho E da madrinha Senhora Juscelia de Barros Costa Eu convido O soldado Caique Lima Do 2º Batalhão Da Polícia do Exército Para que adentre o plenário Execute o toque de silêncio Em memória A todos os falecidos Da Revolução de 32 Do homenageado É uma denying a violência Des cartela É acredita Im Convido a todos para assistir a um vídeo sobre a Sociedade de Veteranos de 32, oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. O estado de São Paulo se mobilizou e liderou a tentativa de derrubar Getúlio do poder e promulgar uma nova constituição para o Brasil. Todo o estado se mobilizou. Homens, mulheres, jovens e idosos. Mais de 300 mil voluntários de todas as classes sociais se apresentaram para combater na Revolução, num movimento cívico jamais visto no Brasil. No início dos combates, quando as tropas já estavam em marcha, Getúlio Vargas, numa grande manobra política, no momento decisivo, conseguiu reverter a situação a seu favor, recebendo grande apoio militar do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, deixando São Paulo sozinho nessa revolta, que contava apenas com pequeno e parcial apoio do estado do Mato Grosso. O sacrifício foi enorme, material e humano, foram milhares de feridos. Muitas vidas se perderam de ambos os lados. Os paulistas, cercados e isolados, não poderiam mais sustentar a luta. E pelo bem de todos os brasileiros, resolveram abandonar a revolta e depor as armas. A guerra durou cerca de 90 dias, entre julho e outubro de 1932. Em 1933, foi organizada uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934, foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Um dos principais objetivos da Revolução e que, de certa forma, significou para São Paulo uma grande vitória. Sous-titrage do Sсл nowhere supermarket generated do Brasil. Em 1934, foi promulgada auchsia-colound aniversário E aí 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 Bem aqui do lado, agora não é mais quartel, não é mais nada, agora é prédio no local. Mas todas as vezes que a gente assiste algo semelhante, eu me emociono porque foi uma fase muito importante, um período muito importante. E é um prazer imenso estar nessa noite, participando desse evento tão importante que o Bognar é responsável e trazer para nós. Mas agora eu quero ouvir o companheiro que chegou aqui há três anos, mas que é um vereador brilhante, lutador, competente, que nós temos prazer de conviver com ele diariamente aqui, que é o vereador de Paula Pioense. Osasco de coração. A tribuna é sobre o vereador, por favor. O presidente Jair Asaf, pessoa maravilhosa, que tem muito tempo aí dedicado à sua vida por a nossa cidade de Osasco, 50 anos. O vereador Sebastião Bognar é o responsável por essa noite tão especial para a nossa cidade de Osasco. O vereador Sebastião Bognar, que eu tenho nascido dois anos e meio, chegando quase há três anos, que eu tenho a oportunidade de sentar todo dia ali do lado dele. E cada dia eu saio muito feliz da sessão Sebastião Bognar, porque eu tenho aprendido um pouquinho a cada dia com o senhor. E essa noite aqui, com esse povo maravilhoso que está aqui presente, eu estou muito feliz de estar sentado aqui e ter a oportunidade de aprender mais um dia. coronel Ventura, o primeiro-tenente Venâncio, cumprimentar cada um de vocês, os familiares, os homenageados desta noite. E dizer para vocês, meu grande irmão André Menezes, dizer para vocês que é uma alegria muito grande. Então, eu vou sentar aqui e vou ouvir, porque tenho a certeza que tem muita coisa boa nesta noite. É um bom evento para todos, que Deus possa iluminar cada um de vocês. E parabéns aí, porque vocês estão recebendo a homenagem da Câmara Municipal de Osasco, de autoria do vereador Sebastião Bognar, que tem a certeza que ele, para fazer a homenagem, ele pensa muito, ele conversa bastante e ele escolhe com muito carinho. Então, parabéns a cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Muito bom, vereador. Obrigado. Representando aqui todos os homenageados, eu convido a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua disposição, nosso companheiro Rubens Pinhatari. Cadê o Rubens? Não tem problema não, pode vir, tranquilamente. Tranquilamente. Dizem que essas, ou estas, sessões solenes, costumam ser duras, protocolar, e tem que ser assim mesmo. Afinal, temos regras a serem cumpridas, e essas regras requeram um pouquinho de paciência. Mas, eu quero dizer o seguinte, primeiro o nosso, eu chamo de presidente dinâmico da Câmara de Vereadores, o nosso amigo Jair Assaf, o vereador Sebastião Bognar, de tantas décadas de convivência, talvez uns 40 anos por aí, coronel Ventura, primeiro-tenente Venâncio, e o vereador De Paula. Como a mim, o honroso convite, nesta tribuna, representar os colegas que serão contemplados com a medalha, governador Pedro de Toledo, outorga do núcleo poeta Guilherme de Almeida, entidade em Osasco, presidida pelo nobre e amigo vereador Sebastião Bognar. Esta honraria, ela foi instituída pela Sociedade Veteranos de 1932, MMDC. Uma sigla que é composta pelas iniciais dos nomes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Jovens ativistas, mortalmente feridos, na noite de 23 de maio de 1932, na esquina da Praça da República, com a rua Barão de Itapetininga, ali na capital. MMDC. Entidade que teve papel decisivo na organização da guerra civil constitucionalista. Foi um levante armado de São Paulo, contra a deposição do presidente Júlio Prestes, eleito democraticamente pelas urnas. No entanto, Prestes foi impedido de tomar posse na presidência da República e também exilado pelo ditador golpista Getúlio Vargas. O dia 9 de julho, como todos sabemos, marca o início da Revolução de 1932 e é respeitado como feriado nacional. Por méritos e serviços relevantes prestados à sociedade, 32 personalidades foram convidadas para, em atenção aos seus significativos atos, receberem o reconhecimento do núcleo poeta Guilherme de Almeida com a outorga da medalha, governador Pedro de Toledo. Sensibilizados, familiares e amigos dos otorgados, agradecem este imenso gesto, acreditado, acima de tudo, às pessoas que contribuem de forma efetiva para o crescimento e engrandecimento da cidade. Por este ato, que seja registrada a nossa gratidão à Sociedade Veteranos de 1932, ao núcleo poeta Guilherme de Almeida e, principalmente, ao seu presidente em Osasco, o vereador Sebastião Bognar, sempre atento às causas sociais, promovendo luz e olhares a elas. Diz-se uma vez o pensador, o tempo é o bálsamo de todas as dores, assim como o reconhecimento é o senhor da gratidão. Assim, poder ter privilégio de recebê-los em vida é a coroação do existir. Porém, havendo os que merecidamente recebem, compartilham com estes os que doam. E doar é o sentido mais valioso da humanidade. Com o tempo que somos contemplados com a vida, há o tempo de doar, o tempo de merecer e o tempo de receber. Na vida que passamos, nossas ações refletem o mundo que desejamos. Cade, cabe a cada um de nós exercer a alerta de seu próprio guardião, afinal, existem quatro coisas na vida que não se recuperam jamais. A pedra, depois de atirada, a palavra, depois de proferida, a ocasião, depois de perdida, e o tempo, depois de passado. Sobre o tempo, um frei, de nome Antônio das Chagas, vivido no século XVII, escreveu o seguinte poema. Quero dedicar este poema principalmente aos jovens e às crianças que estão presentes ou que estão nos assistindo pela TV Câmara. Nome do poema, Conta o Tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar, sem tempo, tanta conta? Eu que gastei, sem conta, tanto tempo. Para dar minha conta feita ao tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje, quero acertar conta e não há tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que, sem conta, gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Muito obrigado pela oportunidade e atenção. Bem, artista sempre será. Parabéns. Eu tenho que dar a palavra primeiro para o autor dessa homenagem. Mas eu não queria ouvir uma vez só. Por isso que eu estou convidando ele, primeiro, para fazer uso da palavra. Porque depois ele tem uma outra missão aqui com nós. Vereador Bognar. A tribuna à sua disposição. Meu caríssimo presidente desta Casa, vereador Jair Assaf, meu colega de primeiro mandato nessa Casa de Leis, há 40 anos atrás. E meu colega nessas três legislaturas atuais. Meu caríssimo coronel Ventura, que é o presidente da Sociedade Veteranos de 1932, com sede lá no Obelisco do Ibirapuera, e que, na sua juventude, continua fazendo o que precisa ser feito por São Paulo. Parabéns. A gente está feliz com a sua presença nessa noite. Meu caríssimo comandante Venâncio do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros é essa instituição tão amada e respeitada pela nossa população, pela essência que vocês têm, pela coragem que vocês têm de doar a vida de vocês para salvar a vida dos outros. Meu ilustre amigo, vereador De Paula, que eu tenho a honra de três anos estar convivendo com V. Exª nessa Casa de Leis, e com quem, ao contrário do que V. Exª falou, eu é que aprendo aqui no dia a dia com esse jovem vereador que chegou lá do Piauí, mas que tem o coração já aqui fincado na nossa cidade. Senhoras, senhores, todos os presentes aqui, vou pedir licença para não começar a nominar, porque ficaria aqui pelo menos uma hora e meia para poder nominar todos que merecem e precisam ser nominados. Gostaria apenas de uma palavra, senhor presidente, senhores vereadores e senhores presentes. Nós tivemos, em 1932, uma epopeia aqui em São Paulo, quando é instituído um governo, um determinado governo, os paulistas perderam a sua condição de dirigir o seu Estado e de colaborar na direção do Brasil. E aí, a sociedade se reuniu, o pessoal se juntou e entendeu que poderia fazer uma revolução e que poderia reconquistar o Estado de direito democrático para todos e que poderia reconquistar os direitos individuais através da proclamação de uma Constituição que, naquele momento, nós não tínhamos. E chegou ao seu ponto de realmente causar uma revolução, porque o entendimento não se estabelecia entre as partes. E nós tivemos centenas, milhares de pessoas que perderam a sua vida naquele momento, buscando, querendo conquistar esse direito individual que é garantido pela Constituição. Querendo conquistar o Estado de direito para que pudessem escolher os seus governantes e poder governar e ser governados também. E nós tivemos o MMDC, como foi colocado aqui pelo Rubens, quatro jovens que, numa tarde, perderam a sua vida, deram também a sua vida pela causa dos ideais de 32. e a gente teve e tem até hoje a oportunidade de, às vezes, passar ali na Avenida 23 de Maio e, às vezes, a gente nem lembra que no 23 de Maio foi exatamente o dia que aqueles jovens perderam a sua vida. Para que, hoje, a gente pudesse ter as condições democráticas que nós temos. Tantos acabaram quase que de uma forma anônima perdendo a vida por causa dos ideais de 32. E nós temos, lá no Belisco do Ibirapuera, a Sociedade Veteranos de 32 comandada aqui pelo Coronel Ventura, com toda a sua diretoria, com o Exército Revolucionário de 32 e que, no dia a dia, trabalha para preservar a memória e os ideais daquele momento de todos nós, paulistas. E, entre as atividades da Sociedade Veteranos de 32, estão de reconhecer na sociedade quais são os nossos heróis de hoje, quais são aquelas pessoas que não precisam dar a vida como um todo, mas que dão da sua vida o melhor para que nós possamos manter o Estado de Direito, para que nós possamos manter as garantias individuais. Pessoas que servem como exemplo e que são, dentro desse contexto da nossa sociedade, referências para as outras pessoas. e nós tivemos a oportunidade, através do Núcleo Poeta Guilherme de Almeida, aqui de Osasco, de escolher 32 personalidades da nossa cidade e da nossa região. Pessoas que eu vou simulizar nessas duas primeiras que estão aqui para não cometer injustiças também. A Camila, que é uma jovem estudante ainda, e a Dona Rosária, nos seus 95 anos de idade. Para ficar nas duas pontas. Nós podemos falar aqui dos nossos amigos, que são professores, daqueles todos que estão no seu dia a dia, na comunicação, no comércio, na indústria da nossa cidade, nas mais diversas áreas. Os nossos militares, que aqui estão também sendo reconhecidos e homenageados. Professores, todos aqueles, até alguém mais anônimo, mas que no dia a dia está lá, cumprindo o seu papel de cidadão, cumprindo o seu papel de patriotismo, de civismo, dando exemplo às gerações atuais e às gerações futuras do que nós precisamos de ter nesta nossa sociedade. E já já a gente vai ler ali, eu não vou me estender, porque nós vamos ler um pequeno resumo, três ou quatro linhas da vida de cada um. E nós vamos ver, Coronel Ventura, pode ter certeza, o senhor vai ter essa constatação, que todos aqueles que foram escolhidos, todos, sem nenhuma exceção, são do mais alto mérito pela sua dedicação, pela sua vida, pelo seu exemplo a ser seguido e porque, na sua essência, mostram o que verdadeiramente precisa ser a nossa sociedade brasileira. Eu diria, sem aqui ofender ninguém e sem aqui menosprezar ninguém, mas eu diria que neste plenário, neste momento, nas 32 pessoas que aqui estão e que vão ser homenageadas e reconhecidas, em todos aqueles que aqui estão acompanhando seus parentes, seus amigos, aqueles que estão próximos, nós poderemos dizer que, neste momento, nós temos aqui a representação da parte cívica, patriótica do nosso município. Quero agradecer, presidente, por toda a colaboração da nossa Casa de Leis, de todos os nossos funcionários, que trabalharam incansavelmente para que a gente pudesse realizar essa sessão nessa noite. E nós vamos passar à frente aqui, porque ainda tem bastante pessoas para a gente chamar. Agradeço a todos, boa noite e obrigado. Vereador, parabéns pelas suas palavras. Eu agora, com prazer, que solicito ao vereador Bognar, que proceda a chamada dos senhores e senhoras que serão condecorados com a medalha governador Pedro de Toledo. O próprio vai chamar aqui com a lista que tem na mão. Isso. Nós vamos chamando de dois em dois convidados, por gentileza. Quando a gente chamar o convidado, nós vamos chamar junto o seu padrinho. A gente vai pedir para que se coloque aqui diante da mesa diretora, tanto o convidado como o padrinho. e o Coronel Ventura vai fazer a entrega para o padrinho da medalha. E o padrinho é que vai colocar a medalha no peito do convidado. Depois, nós vamos esperar um segundinho, porque os nossos fotógrafos aqui estão e já vão fazer também esse registro, porque ele é muito importante. Então, bem tranquilo, com bastante suavidade, vou pedir para o Coronel Ventura, por gentileza, já estar aqui à frente. A Milena vai estar entregando aqui as medalhas ao Coronel, que vai repassar aos padrinhos. Então, nós vamos chamar inicialmente um jornalista profissional que atua com muita responsabilidade e dedicação no jornal diário da região. Esse jornalista está sempre atento aos fatos, registrando com precisão os acontecimentos de Osasca e região. Nós estamos falando do Adamastor Inácio e o seu padrinho é o doutor Regista Nazar, diretor do Jornal Diário da Região. Por favor. Muito bom. Nós estamos, para aqueles que estão na TV, nós estamos em sessão solene na Câmara Municipal, homenageando com a medalha a governador Pedro de Toledo, Obrigado. 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 Parabéns, Adamastor. Parabéns, Brigitte. Queremos chamar agora o doutor André Menezes, que é dinâmico e competente empresário da nossa cidade. Ele também é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco, onde, por sua destacada administração, já faz parte da história do nosso município. Parabéns. Doutor André Menezes, convidou-me para seu padrinho, com muita honra. Muito bom. Nós estamos em Associação Solene da Câmara Municipal, homenageando os representantes da nossa cidade, com a medalha, governador Pedro de Toledo, vereador Bognar, doutor André Menezes, Parabéns, doutor André Menezes. Parabéns, doutor André Menezes. E também o seu padrinho, doutor Glauco Tavares, que é médico veterinário. A senhora Beatriz é reconhecida por seu amor e a dedicação aos animais. Atua de forma decisiva nas causas de proteção, defesa e respeito aos animais. Participa ativamente de atividades cívico-patriotas. Muito bom. Parabéns. Nesse momento, queremos convidar, parabéns Beatriz, queremos convidar a professora Bruna Soares de Almeida, seu padrinho, William Sidney, é seu esposo. A professora Bruna é uma jovem professora ainda e que leciona na Escola de Educação e Cultura Integral, Colégio Perini, na cidade de Carapicuiba. É muito dedicada e comprometida com a educação, fazendo assim a diferença na vida de seus alunos. Muito bom. Parabéns. Parabéns, professora Bruna. Nesse momento, nós vamos chamar a senhorita Camila Leite Pedroso, que tem como padrinho Fernando Pedroso, que é seu pai, e como madrinha a doutora Magda Pedroso, sua mãe. A jovem Camila é estudante de ensino superior no curso de Ciências Biológicas. É muito aplicada e determinada, disciplinada, um verdadeiro exemplo de superação e exemplo de conquista. Parabéns, Camila. Muito bom. Parabéns, Camila. Parabéns, jovem Camila. Nesse momento, nós vamos chamar o senhor Carlos Alberto dos Santos, a sua madrinha, Roseli Cristina, é a senhora sua esposa. O senhor Carlos Alberto dos Santos é técnico contábil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, trabalha no Fórum de Osasco, atuando com grande responsabilidade e sendo reconhecido como um funcionário exemplar. Parabéns. Parabéns, Carlos Alberto dos Santos, pela sua homenagem. Nesse momento, nós vamos chamar o tenente Costa Filho, que tem como sua madrinha a senhora Juscelia Barros Costa, a senhora sua esposa. O tenente Carlos Pereira da Costa Filho é militar do Exército Brasileiro. É muito respeitado e admirado. O tenente Costa Filho é militar do Exército Brasileiro. É muito respeitado e admirado, tanto pelos soldados como pelos oficiais. Serviu no 2º Batalhão de Polícia do Exército em Osasco e, atualmente, serve no Arsenal de Guerra em Barueri. Parabéns, tenente Costa Filho. Nesse momento, vamos chamar o senhor Daniel Leonel, que tem como madrinha a senhora sua esposa, a senhora Lucidalfa Colares Leonel. Daniel Leonel é um homem extremamente capaz e dedicado. Edificou a Nunes Imóveis, uma das mais conceituadas empresas do ramo imobiliário. Determinado e objetivo, soube sempre conquistar o sucesso e realizar os seus sonhos. Parabéns, Daniel Leonel. Parabéns, Daniel Leonel, parabéns, Lucidalfa. Nesse momento, nós vamos chamar o senhor Enilson Lopes, que tem como sua madrinha, Maria do Socorro, que é a senhora sua esposa. O senhor Enilson Lopes de Oliveira, que com muita vontade e determinação, desde muito jovem, começou a construir sua vida. Está em Osasco há 56 anos. Com grande dedicação, participa ativamente da vida pública da cidade. Foi vereador nessa Casa de Leis e também foi secretário municipal de Osasco. Parabéns, vereador Enilson Lopes. Parabéns, vereador Enilson. Nesse momento, nós queremos chamar o capitão Fábio Gonçalves, que tem como sua madrinha a senhora Priscila Sintra Miloco, senhora sua esposa. O capitão Fábio Gonçalves é um oficial respeitado e considerado por todos que o conhecem. Este policial militar é muito comprometido e se dedica plenamente à sua corporação. Em reconhecimento às suas relevantes ações, já recebeu também outras condecorações. Parabéns, capitão Fábio Gonçalves, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nesse momento, nós queremos chamar o senhor Francisco Lima. Francisco Lima é da Junta de Alistamento Militar. Tem como madrinha a Maria Júlia da Chagas, sua filha. Francisco Lima dedicou inteiramente a sua vida profissional para a Junta de Alistamento Militar, onde, por sua atuação respeitosa e responsável, faz a diferença, orientando e despertando o sentimento cívico e patriótico dos jovens no momento importantíssimo do alistamento militar. Francisco Lima também já tem outras condecorações pela sua luta e pela sua dedicação especial à Junta de Alistamento Militar. Parabéns, Francisco Lima. Parabéns. Parabéns. Queremos convidar, nesse momento, a senhora Helena Fukugauchi. Tem como padrinho Daniel, que é seu filho agregado. A simplicidade e o alto grau de consciência e responsabilidade fazem parte da sua marca pessoal. Sempre muito disponível, dona Helena tem grande participação, especialmente nas causas ambientalistas e sociais. É muito amada e respeitada por todos aqueles que têm a oportunidade de desfrutar de sua amizade. Parabéns, dona Helena. E parabéns ao Daniel, que soube receber a orientação de dona Helena e pôde tornar-se um jovem responsável também. Queremos, nesse momento, convidar o primeiro sargento Fontes, que pertence ao glorioso Corpo de Bombeiros de nossa cidade. E tem como madrinha a senhora Márcia Ramos Fontes, senhora sua esposa. O primeiro sargento PM Israel Novato Fontes, que há 27 anos pertence ao glorioso Corpo de Bombeiros. Esses heróis que arriscam a própria vida para salvar outras vidas. Por seu exemplo e dedicação, é muito respeitado e admirado por todos de sua corporação. Parabéns, sargento Fontes. Sargento Fontes, representando o nosso glorioso Corpo de Bombeiros. Nesse momento, nós vamos convidar a professora Iva Ramos. A professora Iva Ramos tem como sua madrinha a sua filha, Elizabeth Ramos. A professora Iva Ramos cursou o magistério por escolha e vocação. Lecionou desde os 18 anos de idade. O início de sua carreira foi na área rural. Trabalhadora, corajosa, dedicada, comprometida com a família e a profissão. Hoje já está aposentada. Fez e continua fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Parabéns, professora Iva Ramos. Nesse momento, nós vamos convidar o Coronel Ventura para que venha para este lado da mesa, porque... Nós vamos convidar, então, Coronel, nós vamos convidar, neste momento, o presidente dessa Casa de Leis, que representa os 21 vereadores dessa Casa. Nesse momento, o vereador Jair Assaf, que é o presidente da Casa, representa todos os vereadores dessa Casa de Leis, que votaram a propositura e esse trabalho que nós estamos realizando nessa noite. E ele faz isso porque o vereador Jair Assaf é nascido na cidade de Osasco. E o vereador Jair Assaf participou dos momentos mais importantes e históricos da nossa cidade. Foi vice-prefeito, foi prefeito em exercício, foi secretário municipal. Foi eleito vereador por seis mandatos e hoje é o presidente dessa Casa de Leis. Por favor, vereador Jair Assaf. Eu convido, por prazer, o vereador De Paula a assumir aqui os trabalhos. E para homenagear o vereador Jair Assaf, nós queremos convidar a sua madrinha, Kátia, que é a sua esposa. Por favor, acompanhada da filha, por gentileza. A raiz. E para homenagear o vereador Jair Assaf, nós queremos convidar a sua madrinha, Kátia, que é a sua madrinha, Kátia, que é a sua madrinha. Parabéns, vereador Jair Assaf. Parabéns, nosso presidente da Casa. Parabéns à Kátia e à Raíssa, sua esposa e filha, que foram aqui as suas madrinhas. Parabéns, vereador Jair Assaf e peço a Vossa Excelência que me assuma a presidência. Nesse momento, nós queremos convidar a senhora Jane Lopes e convidar para ser seu padrinho o senhor Otávio. A senhora Jane Lopes tem uma verdadeira história de superação de vida. Consegue sonhar e sabe como realizar os seus sonhos. Por seu amor e dedicação aos animais abandonados na rua, Jane hoje é uma estudante de medicina veterinária. Parabéns, Jane. Parabéns, Jane. Felicidades para você. Nós queremos convidar nesse momento o senhor João Décio de Oliveira, que tem como seu padrinho, o seu neto, Norival Oliveira Ojeda. Por favor. O senhor João Décio de Oliveira é um profissional muito competente. Para as causas sociais, está sempre muito disponível. É um grande pai de família, extremamente responsável e muito amoroso para com todos. Sempre disponível às causas sociais. Escolheu o seu neto, Norival, para ser o seu padrinho. Espera aí que ele vai tirar a foto. Parabéns, João Décio. João Décio, filho do senhor Isaías Clemente de Oliveira, um cearense que foi osasquense de coração. Queremos, neste momento, convidar o coronel João Dévis, por gentileza, coronel, que tem como seu padrinho o tenente Jorge, que trabalha contigo lá no 2º BPE. Tenente-coronel João Décio de Oliveira Dantas sofreu um gravíssimo acidente quando ainda era muito jovem. É também uma grande história de superação, de garra, de determinação. Soube superar todos os obstáculos em sua vida. E mesmo tendo sofrido aquele gravíssimo acidente, hoje é o comandante do 2º BPE de Osasco. Parabéns, coronel John Décio. Neste momento, nós queremos convidar o senhor, José Bernardes, que tem como madrinha a sua irmã Fátima Bernardes. Aqui está o senhor José Bernardes, que é, há mais de 20 anos, recuperado da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. José Bernardes colabora incansavelmente para oferecer a quem possa interessar a mesma oportunidade que teve em sua vida. Parabéns, José Bernardes. Representando a Ordem dos Emancipadores de Osasco, nós queremos, neste momento, chamar o senhor José Geraldo Tonato, que tem como sua madrinha, Márcia Teixeira Fernandes. José Geraldo Tonato nasceu na cidade de Tambaú, em São Paulo, no ano de 1938. Foi batizado pelo padre Donizete. Teve uma infância muito feliz. Veio para Osasco em 1954. A Cobrasma, saudosa empresa nossa, traz ao Tonato e a toda a sua família inesquecíveis recordações. Atuou como engenheiro de produção e diretor industrial. É pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Enfrentou uma longa batalha pela vida entre 1992 e 2002, considerando esses os mais ricos anos de sua vida. Foi presidente do Floresta, é casado com Dona Marli, tem quatro filhos e sete netos. É diretor da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Parabéns, Tonato. Queremos convidar, nesse momento, a senhora Lealir Consoli, que nós todos conhecemos e chamamos carinhosamente por Leninha. A Leninha é uma visionária, é uma pessoa competente e sempre muito disposta a colaborar. Há 35 anos, fundou a Academia Panteras. Com a sua família agregada e comprometida, representa Osasco em concursos e apresentações no Brasil e também no exterior. Escolheu para ser o seu padrinho, o seu neto Gabriel, com quem tem um trabalho muito grande dentro da academia. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Leninha. E parabéns, Leninha. Parabéns, Leninha. Você é do coração. Nós queremos convidar, nesse momento, o professor Luiz Teixeira, que tem como seu padrinho o tenente-coronel Richard Alves Fioravante, que é comandante do 22º Grupamento, lá de Barueri. O professor Luiz Teixeira é administrador de Empesas, capitão da Reserva do Exército Brasileiro, coordenador da Escola de Instrução Militar e responsável pelo setor de orientação educacional e profissional da Fundação Bradesco, Escola de Osasco, Unidade 1. Parabéns, professor Luiz Teixeira. Queremos convidar, nesse momento, o senhor Mauro Cardial, que tem como padrinho o Fábio Crispim Araújo, seu filho. Mauro Cardial dedicou a sua vida à causa pública e à sua família. Acrescentou também, agora recentemente, as causas ambientais e sociais. Embora esteja enfrentando uma situação muito grave no campo da visão, perdeu a visão, até nos momentos mais difíceis, Mauro mantém sempre o bom humor e a alegria e continua sempre servindo. Parabéns, Mauro Cardial. Parabéns, parabéns, deixa eu ver o Mauro aqui. Passo naquela festa. Parabéns, Mauro Cardinal. Parabéns, vamos. Parabéns, vamos. Parabéns, vamos. Parabéns, vamos. Saranhum, Straturn. Aparece, sobra. Com muito carinho também, nós queremos, nesse momento, convidar o senhor Miguel Cataneto, que tem como padrinho o senhor Roberto Negesian. O senhor Miguel Cataneto é nascido de famílias tradicionais aqui de Osasco, que aqui se estabeleceram e foram fundamentais para a emancipação do nosso município. Miguel Catan é jornalista e empresário, cultivando sempre os valores pessoais e sociais, também dedica sua vida à família e, especialmente, à cidade de Osasco, que ele e sua família ajudaram a construir. Parabéns, Miguel Cataneto. Miguel, mesmo com problema de saúde, está aqui presente, firme e forte, e nós queremos vê-lo sempre assim, Miguel. Que Deus o abençoe. Estou sendo lembrado aqui pelo presidente da casa, vereador Jair Assaf, que o pai do Miguel, o senhor João Catan, foi vereador nessa casa de leis também. Então, parabéns, Miguel. Filho do nosso vereador, João Catan. O senhor Nelson Piva tem como madrinha a Rosemaria Piva, sua irmã. O Nelson Piva é um profissional da mais alta competência e responsabilidade. Fundou a empresa Sidlex, contabilidade, consultoria e auditoria. Conquistou a confiança de seus clientes por seu elevado espírito cívico, humano, social. Dedica considerável parte de seu tempo para as ações voluntárias das causas sociais. Parabéns, Nelson Piva. Neste momento, queremos convidar um outro Nelson. Agora, embora ele seja da paz, o nome dele é de guerra, Nelson Guerra. Mas ele é um homem de paz. É guerra porque é lutador. E tem como seu padrinho, o senhor Wilson, amigo de mais de 40 anos. O senhor Nelson Guerra é um profissional competente e comprometido. Cidadão íntegro e consciente dos seus deveres. Faz a diferença para o país, colaborando na construção de uma sociedade melhor para se viver. Parabéns, Nelson Guerra, por sua vida e dedicação. Neste momento, a Câmara Municipal de Osasco anuncia e tem a honra de receber o grande comunicador Pedro Trucão e tem como madrinha a senhora, sua esposa, Marlene Trucão. O Pedro Trucão é apresentador dos programas de rádio Globo Estrada e também do programa de TV Pé na Estrada. Os programas dirigidos, especialmente aos caminhoneiros, estão sempre levando informações, muito divertimento e alegria aos lares de todo o Brasil. Sua família participa ativamente na produção dos programas e está sempre no apoio ao Pedro Trucão. Parabéns, Pedro Trucão. Osasco está feliz com sua presença. Neste momento, nós temos a alegria de convidar a senhora Rosária Maria da Silva, que tem como madrinha a sua filha Maria Helena e, como padrinho, o seu filho Alcides. Dona Rosária Maria da Silva tinha 12 anos de idade quando aconteceu a Revolução Constitucionalista de 1932. 83 anos mais 12, portanto, ela tem 95 de idade. Ao longo desses seus 95 anos, a dona Rosária foi casada com o seu querido e inesquecível José Pernambuco. Seus filhos a definem como uma mulher forte, de garra, persistente, vencedora. Parabéns, dona Rosária. A senhora merece. Sr. Presidente, neste momento, nós teremos, e vamos convidar a todos os presentes para que nós possamos ficar de pé. E só um segundinho ainda. Nós vamos todos ficar em pé, porque os militares que estão presentes neste momento, por o seu comando maior, vai prestar o juramento à bandeira, vai prestar a continência à bandeira. E nós todos que somos civis, vamos ter a oportunidade de também acompanhar esse ato, que é um ato cívico, patriótico, muito bonito. Então, nós vamos todos ficar em pé, por gentileza. Senhoras e senhores homenageados, sentidos, em continência à bandeira, apresentar armas, descansar armas. Vamos lá. Coronel Ventura, designado aqui pelo Coronel Don Javis, que acaba de fazer esta homenagem à bandeira, esse reconhecimento à bandeira, com todos nós participando também. Senhor presidente, eram essas as pessoas que nós tínhamos que chamar aqui à frente. Parabéns, vereador Bognar. Dando continuidade, eu solicito do senhor secretário que proceda à leitura dos dizeres da placa comemorativa a ser entregue ao Coronel Ventura. Mãe é mãe. Tudo que é feito ao vivo, que tem pessoal de televisão aqui, não é, Miguel? Ao vivo é mais difícil, não é? Nós queremos pedir mil perdões aqui ao professor Wagner Carreira. Por favor, professor, venha aqui à frente, juntamente com o seu filho, o professor Wagner Carreira, é professor da Unifiel, é de família hipertradicional aqui da nossa cidade, e por uma falha nossa aqui, estava ficando para trás. Vamos recebê-lo com uma grande salva de palmas. Ainda falta o Rubens também. O Rubens, tem mais um. O professor Wagner Carreira escolheu para o seu padrinho o seu filho, Reinaldo Teruel. O professor foi aluno e formou-se pelo Centro Universitário Fiel de Osasco, e desde 2003, ele é professor naquela instituição, onde tornou-se uma grande referência por sua competência e por sua dedicação na orientação aos seus alunos. Atualmente, é um dos responsáveis pelo Cine Fiel de Arte naquela instituição. Nós temos ainda que convidar aqui aquele que veio falar e que representou todos os homenageados nessa noite. Nós temos a alegria de receber nesse momento o grande ator, diretor de teatro, gestor de cultura da nossa cidade, Rubem Pignatari. Por favor. O Rubem Pignatari escolheu para a sua madrinha a senhora Anália Laranjeira Pignatari, que é a senhora, sua esposa. Parabéns. Amália. Amália. O Rubem Pignatari é ator, diretor, produtor e gestor cultural. É um dos maiores expoentes da cultura em nossa cidade. Por seus valores pessoais, prioriza a família e busca incansavelmente a boa administração pública para Osasco, cidade que escolheu para viver. Parabéns, Rubem Pignatari. Parabéns, Anália Laranjeira, que está sempre ao seu lado e que, neste momento, é a sua madrinha. Eu vou pedir permissão para que... É o seguinte. Na verdade, o Bognatari, ele não passou despercebido os dois últimos nomes que aqui vieram. Foi a maneira esperta dele dar destaque a essas duas últimas pessoas e eu não mereço. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Pognatari. Antes, é com prazer que registramos a presença do ex-vereador, hoje chefe de gabinete da Prefeitura, o vereador Rubens Bastos, que, neste ato, também representa o prefeito Jorge Lapos. Muito obrigado pela presença, Rubinho. Então, como nós vamos ouvir agora a leitura da placa comemorativa a ser entregue ao Coronel Mário Ventura. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Reconhecimento do Poder Legislativo ao Coronel Mário Ventura por sua dedicação à Sociedade Veteranos de 1932, MMDC, e, preservando a memória e os ideais do povo paulista na Revolução Constitucionalista de 1932. Osasco, 4 de novembro de 2015, assinam vereador Jair Assaf, presidente, vereador Bognar, autor proponente, vereadora Maria Josefa Varão, primeira secretária, João de Deus Pereira Filho, diretor secretário. Chegando à razão dessa cerimônia, eu convido o vereador Bognar e os demais membros componentes da mesa diretora para que, junto com essa presidência, façamos a entrega da placa comemorativa ao Coronel Ventura com muito prazer. Aplausos. 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 Dona Rosália. Eu me lembro a senhora que era jovem, 32. Nós perdemos a senhora mais idosa no dia 24 de outubro com a idade de 107 anos. A dona Bianca Morandi Telesruti. Ela partiu para o regimento lá de cima porque o nosso comandante eterno ele assim exige. E ficaram aqui vivos ainda apenas 22 dos 130 mil que se inscreveram na revolução. Apenas 22. O caçula completou 101 anos no dia 30 de agosto. Eu lembro desse tempo. Eu estava aqui. Eu vi os caminhões tudo parado aí dos soldados se eu puder passar a iragulina. Está vendo como as emoções vão surgindo? Muito bom. A senhora lembrando daquele tempo de 32. Meus parabéns. Meus parabéns pela memória viva que a senhora é. A hora de ficar à vontade. Os senhores homenageados com a medalha Pedro Toledo. Eu apenas quero dizer uma coisa. Pedro Toledo, um homem exemplar, maçom, que aos 72 anos de idade, ele é chamado para ser interventor no dia 7 de março de 32. Ibrahimov, então, diz a ele o senhor quer ter um simples epitápio ou o senhor quer ter um monumento? E Pedro de Toledo tomado em Brios, no dia 10 de julho, um dia depois da revolução, instaurado a revolução, ele manda um telegrama para o ditador, dizendo deixo de ser o interventor para ser o governador dos paulistas. É desses homens que nós precisamos no Brasil de hoje. Porque, senhores militares que estão presentes, o inimigo hoje nós não sabemos quem é. Naquela época nós sabíamos, hoje nós não sabemos. Pode ser até o nosso vizinho. Por incrível que pareça, 83 anos passados, os homens não aprenderam a se comportar. Não aprenderam a ser honestos. Não aprenderam a ser leais à população. Naquela época, Pedro de Toledo, quando deixou o governo, ele apresenta todo o dinheiro que recebeu do bem para o bem de São Paulo, as doações, as alianças. Naquela época ele escreveu tudo. Tem dois livros onde registrou tudo o que ele recebeu e dedicou à Santa Casa de Misericórdia. Veja se isso acontece hoje. Então, não vai acontecer mesmo. Mas nós precisamos mudar esse Brasil. Esse país tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Nós somos ricos. Os nossos mares, a nossa água, são cobiçadas pelo mundo inteiro. E cada um dos senhores que hoje foram homenageados com a medalha Pedro de Toledo, por favor, honrem essa medalha. Não é uma medalha, é a medalha Pedro de Toledo. É muito importante a figura ilustre do governador Pedro de Toledo. Ele é exilado, volta dois anos depois e morre aos 75 anos de idade. Então, são exemplos. Eu, todo dia, estou lá no monumento. Lá tem 817 heróis lá. Desde o governador Pedro de Toledo, os governadores, outros comandantes daquela epopeia, generais, coronéis, até o mais simples soldado, o maranhense, o fulminense, porque, naquela época, o Rio de Janeiro era a capital, baianos, maranhenses, piauenses, uma gama de heróis ao lado de pessoas de outros países, russos, o japonês que está lá. Enfim, lembrar de 1932, onde é interessante lembrar que é a única revolução perdida que é comemorada. Os vencedores não comemoram 1932. Os perdedores comemoram. Por quê? Porque os perdedores ganharam nas ideias. O ideal de direito, a Constituição de 1934, que tem muita coisa a ver com a Constituição de 1988, onde as mulheres passaram a votar, as mulheres não votavam. O voto era voto de cabresto. Era um voto, o candidato era do executivo e o voto tinha de ser escrito em quem ele ia votar. Hoje não. Hoje, embora a urna eletrônica tenha seus problemas, que nós não podemos confiar na urna eletrônica, não podemos confiar na urna eletrônica. O meu comandante do Exército Constitucionalista, ele foi semesário e ele foi votar. Quando ele votou, a máquina disse que ele já tinha votado. Então, ele quis anular, jogar fora a máquina. Não deixaram, não, porque a máquina, ele falou, não, então eu vou à delegacia registrar a minha denúncia, que o meu voto foi fraudado. Aí trocaram a máquina, é lógico. Mas como aconteceu essa situação lá, onde o William Ascarenhas votou, aconteceu em todo o país. Então, essa, eu posso dizer, porque a gente tem experiência nisso, que as eleições que tivemos o ano passado, elas foram fraudadas. e nós não podemos confiar nessa tal urna eletrônica. Os senhores estão de parabéns, Osasco está de parabéns por ter o núcleo Poeta Guilherme de Almeida. Eu tenho certeza que esse núcleo será um dos melhores dos núcleos nossos. Nós temos 44 núcleos. Temos núcleo no Tribunal de Justiça, o núcleo, justamente do príncipe dos poetas, Paulo Bonfim, que substituiu o Guilherme de Almeida. Ele é o nome do núcleo do Tribunal de Justiça. Dia 13, inauguraremos o bombeio, inauguraremos o núcleo dos bombeiros na Câmara Municipal à noite, no dia 13. Os senhores estão convidados a participar das nossas solenidades. Fizemos 209 no ano passado, 217 no ano retrasado, e esse ano nós estamos passando dos 180. Eu acho que essa solenidade é 181. Então, por incrível que pareça, os nossos núcleos, os nossos blogs, a nossa vivência é vista no mundo inteiro. Primeiro, pelo Brasil e, segundo, pela Alemanha. Incrível, não é? A Alemanha, em segundo lugar, vê as coisas que nós fazemos aqui. Em terceiro, está a Rússia. Incrível, não é? Como a Rússia gosta das coisas que acontecem no Brasil. E nós temos o Reino Unido, Inglaterra, Portugal, enfim, o mundo inteiro. Então, Pognar, você vai ser visto pelo mundo inteiro. Porque os núcleos são considerados lá fora. Em Paris, o sobrinho-neto do nosso presidente, que fundou a sociedade, ele disse no 9 de julho, lá em Paris, Frank, no Brasil se comemora hoje o 9 de julho. E ele explicou o que foi a Revolução de 1932. Então, nós temos notícias de Portugal. Portugal não é problema, porque meu primo mora lá. Então, tudo que acontece aqui no Brasil, ele vê em Portugal. Como ele vê em Portugal, nós vamos ver no mundo inteiro o que foi a Revolução de 1932. Espero que os senhores visitem o monumento. Nós estamos à disposição de todos. O monumento está aberto ao povo de terça a domingo, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. e ali os senhores vão conhecer aqueles heróis de 1932. Muito obrigado a todos. Parabéns. Nós estamos chegando ao final. Mas eu estava ouvindo aqui a dona Rosália, com 95 anos. A minha mãe está viva e tem 95 anos. Filha de italianos. Chegou aqui em Osasco em 1922, com 2 anos de idade. Embora ela nasceu aqui em Morongaba, né, aqui perto de Itatiba, meu pai chegou aqui no ano da Revolução de 1932, com 15 anos de idade. E é um prazer imenso estar aqui nessa sessão solene. Primeiro, pelo olhar do competente vereador Bognar, eu sempre repito que é um prazer você estar na casa há muito tempo e ter vereador com a transparência, com a elegância e com o trabalho feito com dedicação, com carinho e com respeito que sempre veio do vereador Bognar aqui na nossa Câmara. Está ao lado do vereador De Paula, vereador que aqui chegou recentemente, que já conquistou o coração de muitos osasquenses, por isso que ele está aqui hoje. Vereador Rubinho, que já passou por aqui. Vereador Enilson. Eu vi aqui o Miguel Catan. Eu comecei na Câmara com a assinatura do João Catan. Olha bem como é que é, Miguel. Seu pai que me deu a assinatura depois de um concurso que nós fizemos aqui para me adentrar aqui na casa. Nunca esqueci do João Catan, que foi vereador aqui também na nossa casa. E se nós chegamos aqui aonde nós já chegamos, é pela grandeza daqueles que ajudaram o crescimento e o desenvolvimento de Osasco. Ninguém chegou aqui por acaso. A cidade não cresceu só porque tinha que crescer. Ela cresceu porque aqui muita gente que veio de fora, e não só do nosso Brasil, porque Osasco era praticamente uma cidade tipicamente europeia. Aqui tinha o alemão, português, italiano, espanhol e outros. E tinha armênios, tinha japoneses, tinha descendente de árabe como meu pai. Então, com essa formação, com aqueles que acreditaram e que aqui vieram, unindo as forças, é que nós conseguimos a emancipação. Porque aqueles que conseguiram a emancipação no passado, conseguiram porque entendiam que Osasco tinha que aplicar os seus recursos aqui. Porque ele teria mais oportunidade, mas seria muito mais fácil crescer controlando os recursos e aplicando aqui na cidade. Por isso, né, vereador Bognar, nós somos a cidade que nós somos hoje, uma das maiores do nosso país. E a democracia permite isso que está ocorrendo aqui, coronel. É verdade, senhoras e senhora. Parabéns. A senhora tem direito de falar aqui muito. Senhor Pedro. Porque eu cobro da minha mãe, até hoje, às vezes, para me ensinar como era o passado. Porque foi no passado que eu tive, o Bognar teve, o Depor, que nós chegamos aqui. Então, eu quero, para encerrar, eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui, vereador, de participar dessas homenagens que estão ilustres, pessoas do nosso Exército, da nossa Polícia Militar. Eu que fui soldado, eu sempre repito isso, tive o prazer de ser soldado aqui no DRMM2, aqui em Presidente Altino, depois foi mudar para Itapevi. E, quando mudou para Itapevi, eu só fui tirar serviço, saí cabo do Exército, mas, quando eu ouço e participo de bandas ou de desfiles com a banda do Exército, claro que emociona, porque volta atrás, um passado importante na minha vida como militar. Então, mas vou dizer uma coisa aqui. São Paulo não conquistou soberania com armas, que bom. Conquistou com trabalho, com decência, com luta, com porta aberta. Nós somos São Paulo de verdade. Nós somos São Paulo da grandeza, da porta aberta, recebe todo mundo de coração. Isso que deixa nós aqui, vereadores, satisfeitos. Porque a nossa cidade cresceu, mas cresceu depois de um São Paulo grande, de um São Paulo forte, de um São Paulo soberano, e que ajuda a crescer o nosso restante, do nosso país, com muita satisfação e com muito orgulho. Viva São Paulo! Eu quero pedir desculpa pela minha emoção, vereador Bognar, mas é o coração que fala mais alto, nesse momento. Quando vejo aqui a dona Rosália, com essa empolgação, querendo contar um pouco da história, está certo, dona Rosália, pode falar mesmo, que a senhora tem direito. 95 anos de idade, a senhora passou por muitos obstáculos, com muitas dificuldades, e como a minha mãe. Parabéns a todos que aqui estão. Quero agradecer os funcionários, agradecer os componentes da mesa, o coronel, o senhor, a senhora que está aqui, da imprensa, aqueles que estão acompanhando pela TV Câmara, pela internet, e dizer mais uma vez, sem a presença de vocês, podem ter certeza que esta sessão não teria o brilho que teve. Está bom? Parabéns a todos e muito obrigado pela presença. E eu quero pedir, pedido aqui da nossa secretaria, que aqueles que foram homenageados, que se dirijam aqui à frente, porque nós vamos tirar uma foto em conjunto. É isso? Está encerrada a presente sessão solene com muita satisfação. Obrigada. Desculpa demos a palavra para o pai de Deus. Eu falava para a sua família. Não, 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 não. Vamos fazer primeiro caminho, viu? Vou para a casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri